A Diferença A Diferença A Diferença Que me faz igual a você A diferença é que me faz igual A diferença é que me faz igual a você Faço minha história, admiro quem não faz Discriminação, racial, social Aos olhos de Deus todos somos iguais Você que julga minha classe, minha cor Na nota e febre temos o mesmo valor Que na realidade todo mundo quer ter Respeito e igualdade pra poder viver A diferença é que me faz igual A diferença é que me faz igual a você A diferença é que me faz igual A diferença é que me faz igual a você A diferença é que me faz igual a você A você, a você A diferença é a diferença Tchau, tchau.